Às vezes tudo o que precisamos para fazer um trabalho criativo é de uma simples referência, um ponto de partida pelo qual nossa imaginação possa fluir. Hoje em dia somos constantemente bombardeados por imagens, tanto que fica difícil trazer à tona algo original. Mas podemos também reinventar o que já existe, dar vazão à nossa criatividade é essencial quando se procura fazer algo novo. Para isso, precisamos de foco e persistência. O curso de desenho criativo traz por meio de exercícios práticos, sugestões de como criar trabalhos originais utilizando as mais simples referências. Ideal para quem já fez ou está fazendo os cursos básicos de desenho para iniciantes níveis 1, 2 e 3, o curso básico de desenho criativo é um passo adiante rumo ao seu desenvolvimento.